Olá, bom dia! Hoje é o dia 9 de junho e eu gostaria de ler em Provérbios capítulo 11, verso 13 O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio Continuamos meditando sobre a importância de termos uma língua transformada pela sabedoria de Deus que nos é dada pela graça divina A obra da graça de Deus é de transformar o nosso coração porque a boca fala da plenitude do coração Se estamos cheios da graça de Deus e da sabedoria de Deus vamos falar de acordo com esta graça e com esta sabedoria Neste texto de Provérbios ele está dizendo que aquele que faz fofoca, que sai falando mal dos outros vai descobrir segredos, e isso é terrível porque vai causar muito dano na vida das pessoas É interessante que nós temos a tendência a falarmos mal com muito mais frequência do que dizermos bem de alguém Quando a gente ouve uma notícia boa, nem sempre a gente sai por aí anunciando Mas quando a gente descobre algo terrível sobre alguém, a gente sai por aí espalhando Principalmente se o nosso coração não foi transformado pela graça de Deus Alguém que é transformado pela graça de Deus não sai por aí falando mal dos outros Jeremias capítulo 9 é um texto muito interessante Quando você pega um verso isolado de Jeremias 9 você fica, principalmente o verso que eu vou ler para vocês a gente diz, mas que coisa terrível E quando você continua lendo Jeremias 9, você descobre que não é o profeta que está falando, mas Deus 9, 3 e 4 E estendem a língua como se fosse o seu arco Para mentira Fortalecem-se na terra Mas não para a verdade Porque avançam de malícia em malícia E a mim não me conhecem Diz o Senhor Guardai-vos cada um do seu amigo e do seu irmão Nenhum vos fiéis Porque todo irmão não faz mais do que enganar E todo amigo anda caluniando As pessoas não podem nem confiar no amigo nem no irmão As pessoas não podem confiar em você Porque quando eu digo, ó, só tem hipocrisia nesta igreja É porque eu sou o primeiro hipócrita Situação terrível Não se pode confiar num amigo, não se pode confiar no irmão Esta é a situação de Jerusalém antes de ser destruída Interessante que Jerusalém foi destruída pelos babilônios E o povo foi levado para a Babilônia Numa deportação Que durou 70 anos Como profetizou este mesmo profeta Jeremias E a gente geralmente pensa nos grandes pecados Na idolatria, por exemplo Que foi uma das causas da destruição de Jerusalém Mas aqui nesse texto O que está acontecendo é que o povo Está tão destruído em seu coração Que ninguém confia em ninguém Fofoca, fofoca, fofoca Olha que imagem forte aqui no início do verso 3 Estendem a língua como se fosse um arco O arco que é utilizado para enviar uma flecha no coração de alguém A língua agora é este arco Que coisa horrível Isso não é possível na comunidade daqueles que seguem a Cristo Jesus Cujos corações foram lavados no sangue do cordeiro E não saem por aí destruindo e enviando flechas com a língua Se você, se eu, se nós quisermos ser Nos vangloriarmos Neste mesmo capítulo 9 de Jeremias A gente encontra o verso 23 Quando Deus diz Assim diz o Senhor Não se gloria o sábio na sua sabedoria Nem se gloria o forte na sua força Não se gloria o rico Mas nas suas riquezas Mas se gloria numa única coisa Em me conhecer O conhecimento de Deus É o que deveria ser o alvo Desse desejo que a gente tem de aparecer Nós queremos a glória Mas a gente utiliza a nossa língua como um arco Devemos então utilizar a nossa vida como uma fonte de bênção Mas a única forma de fazê-lo É se conhecermos o Senhor Se tivermos uma relação íntima com Ele E isto vai mudar o nosso coração Estando cheios de toda iniquidade Prostituição, malícia, avareza, maldades Cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade Esta é a situação dos povos Paulo descreve então os gentios e os judeus Nesses três primeiros capítulos de Romanos Aqui Romanos 1, 29 Percebe que nesta lista macabra Onde você vai encontrar a avareza, a prostituição O homicídio Você também encontra contenda Ligadas à má utilização da língua A língua é um veneno Inflamado pelo fogo do inferno Diz Tiago Principalmente, claro A língua de uma pessoa que não tem conhecimento de Cristo Ou seja, que não tem relacionamento com Ele Se alguém entre vós cuida ser religioso E não refreia a sua língua Antes engana o seu coração A religião desse é vã Diz Tiago 1, 26 Refreiar a sua língua Como podemos refreiar a nossa língua Se o nosso coração está impuro? Precisamos da graça de Deus E da sabedoria de Deus Para mudar o nosso coração E veja que coisa interessante Para terminar Que a segunda parte de Provérbios 11, 13 Diz Mas o fiel de espírito encobre o negócio O fiel de espírito se cala E não vai sair por aí contando Falando da vida dos outros Que Deus tenha misericórdia de nós E não vai sair por aí contando E não vai sair por aí contando